Olá, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica para vocês, brincarem com os bebês em casa, continuando o nosso projeto Identidade e Autonomia. O que vocês irão precisar? De uma caixa, de qualquer tamanho, pode ser caixa de sapato, e dentro dela vocês irão colocar várias fotos do seu bebê, da família, e vão estar brincando com eles, fazendo de conta que está contando uma história. Era uma vez um bebê, e aí vocês vão mostrando a foto, né, para o bebê, e se identificando. Vocês podem também colar aqui na parede, para que depois o bebê consiga se identificar, vendo a sua imagem, criando a sua identidade. Fotos que tem a família. E essa atividade, você pode trabalhar com eles várias vezes, pode ser na parede, pode ser num cartaz, né, eles vão adorar. Um abraço para todos.